Eu vivo apenas por meus próprios meios Eu vivo em penas com meus sentimentos Nasci num povo primitivo Eu sou o homem de Neandertal Tá tendo caramujo na beira do rio Eu sou o homem de Neandertal Tá tendo caramujo na beira, aramujo na beira, aramujo na beira do rio Na beira do rio Na beira do rio Na beira do rio Eu vivo apenas por meus próprios meios Eu vivo em penas com meus sentimentos Nasci num povo primitivo Eu sou o homem de Neandertal Tá tendo caramujo na beira, aramujo na beira, aramujo na beira, aramujo na beira do rio Eu vivo apenas por meus sentimentos Nasci num povo primitivo Eu sou o homem de Neandertal Eu vivo apenas por meus sentimentos Nasci num povo primitivo Eu sou o homem de Neandertal Eu vivo apenas por meus sentimentos Nasci num povo primitivo Eu sou o homem de Neandertal Eu vivo apenas por meus sentimentos Nasci num povo primitivo Eu sou o homem de Neandertal